Olá pra você, cabeleireiro e cabeleireira do Brasil e do Mundo. Falando sobre o vídeo, cabelo ferveu misturando progressiva com descolorante, o que fazer? Esse vídeo tá aqui no canal e existindo várias perguntas e questões relacionadas a esse tema e eu selecionei aqui algumas perguntas, estou vendo aqui essas perguntas agora e a Fabi Oliveira Sil, ela fala o seguinte Minha colega tinha um cabelão escuro, ondulado, lindo começou a fazer progressiva em meshes no mesmo dia as primeiras duas vezes ficaram lindos o cabelo dela a partir da terceira já começou a queda em um ano ela está quase careca o cabelo dela está horrível, todo quebrado só vendo mesmo mas eu avisei desde o início então, Fabi, valeu obrigado por colocar aqui vamos passar para o próximo Santa Alves Silva Silva, ela diz Bom dia Pode-se fazer uma coloração com cabelos lavados ou o cabelo precisa estar sujo sempre é verdade? Isso é mito porque diz que com cabelos sujos agride menos os fios isso é verdade? Interessante essa tua pergunta Santa Alves porque essa é uma questão que ainda se estende até os nossos dias isso foi criado numa época em que se usava soda cáustica no cabelo em que existia queimadura de terceiro grau quando você não tinha o cuidado para poder aplicar aquela química pesada no cabelo no couro cabeludo e aí dava queimadura de criar bolha por conta disso que é uma química hoje nós falamos que coloração é química descoloração é química ficou na cabeça do cabeleireiro e da cliente que é química então para fazer química não lave o cabelo antes porque naquela época era incentivado sim você deixar dois, três dias assim, lavar o cabelo que a oleosidade do couro cabeludo ia proteger um pouquinho melhor, né? um pouco mais da ação do produto logo em contato com a pele com o couro cabeludo mas se tratando dos nossos dias essa é uma química que dificilmente se usa se tratando dos nossos dias a resposta é não você não precisa ter um cabelo sujo para aplicar uma coloração e na verdade você não pode ter um cabelo sujo para aplicar a coloração por quê? porque o cabelo sujo ele é um sebo é esse óleo que o nosso corpo ele expele o nosso couro cabeludo e isso atrapalha em pigmentar em descolorir em segurar o pigmento em revelar a cor no lugar certo então quer dizer que o cabelo sujo ele impede de você ter uma perfeita revelação da cor uma perfeita cobertura de brancos então limpe o cabelo se a cliente chega com aquele cabelo encardido você vê que está oleoso que ela já chega falando que faz dois, três dias que ela não lava o cabelo lave esse cabelo não esfregue muito o couro cabeludo mas lave o cabelo e depois aplique a cor você vai ver que vai ter uma melhor fixação e você vai ver que a revelação da cor vai ficar bem mais bonito mais em evidência mais uma cor mais vibrante porque muito mais pigmento vai conseguir penetrar naquele fio obrigado pela pergunta e essa é a resposta e aí você gostou? por favor me dê o teu like aqui também compartilhe esse vídeo para mais pessoas porque mais profissionais precisam saber disso e a cliente também precisa saber porque a cliente às vezes contesta com você ah eu tenho que que tá com o cabelo sujo mesmo já deixei dois, três dias sem lavar por isso que eu vim aqui porque isso minha avó falava minha tataravó então calma século XXI vamos agir diferente ok? vamos ser modernos e a tecnologia hoje está a nosso favor e o conhecimento também e use aqui o canal para que você possa também refutar essas questões com as suas clientes nós nos vemos no próximo vídeo e aí e aí tchau tchau